o pessoal isso aqui é a madre do leme tá aquela parte de cima o leme aqui aqui então é onde pega a cana do leme só que essa cana do leme olha ali tá ficando muito próxima da lateral do barco dificultando o movimento então o que eu fiz é eu fiz essa peça aqui ó só deu para mostrar agora mas é um trabalho danado são 20 cravilhas essa parte aqui no meio esses pinos aqui é da madeira diferente e aqui dentro tem dois parafusos de aço inox segurando um lado independente do outro caso alguma coisa quebre o outro fica pronto isso aqui vai trabalhar assim no meio do 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 cockpit lá atrás né aqui tem uma haste aqui é um tubo de aço inox que vem até aqui no meio e aqui ó tem um tirante de aço passando um lado para o outro então ele vai trabalhar assim né fazendo isso e a água é que é o problema aqui já é o tubo de aço inox por causa disso vai ter um anel anel ringue que a gente chama que aqui ele vai trabalhar ele não tem nem necessidade de uma situação especial não para trabalhar porque é o atleta muito leve aí vai ter aqui a um anel king que é um um berço né tem um 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 berçozinho uma acomodação dele para ser a parafusado no chão do barco pronto vai ficar só aquele furo porque isso aqui vai ficar lá tá mas quando você fosse apresentado o barco assim tipo uma semana uma coisa assim ou uma noite é você vai embaixo solta essa peça daqui e tira esse aqui a o barco fica sem lembra aí ninguém vai se atrever a fazer gracinhas depois pronto aqui não tem cunho né lógico que não tem nada para amarrar ficou bom a muito forte já levou as cacetadas já sacudei na parede a feira de tudo mas tá muito bom aí hoje eu vou lixar tudinho e se der hoje ainda eu dou uma mão de primer já para preparar para tinta que vai ser cinza também é pratina né pronto isso já foi aí bem bem uma semana de quarentena tchau aí